Meus amigos, os dois candidatos que disputam o segundo turno nas eleições de São Paulo carregam a cada um uma herança maldita. Talvez várias, mas duas estão em destaque. Zé Serra é essa questão da empresa controlar. A população de São Paulo repudia essa inspeção porque ela é irracional, ela é inútil, ela é cara e ela veio desde a origem cercada de toda a suspeição de corrupção. O certo é descontinuar essa inspeção e essa empresa, é eliminar esse encargo que é duplo, ele é encargo financeiro, ele é um encargo que obriga o proprietário de automóvel a ir em um local qualquer uma vez por ano. É estúpido e irracional. Isso é coisa inventada pelo ambientalista e não serve para nada. A única coisa que essa inspeção serve é para fustigar os proprietários de automóveis antigos ou com problemas de qualquer. Ou seja, gente pobre. Essa empresa controlar, essa inspeção é contra os pobres de São Paulo. Zé Serra não entendeu isso ainda. Essa é uma obra que foi concluída por Kassab, vendendo na época do Maluf. Só serve para negociar. Então, o repúdio da população a isso é por uma questão de obviedade, por inutilidade, por ser caro e por obrigar a população a parar um dia por ano para ir beijar a mão da prefeitura. A outra herança é do Fernando Haddad, a herança do Kit Gay. Se ele pudesse voltar atrás, provavelmente ele jamais faria de novo o que fez. Tentar impingir a população essa coisa horrorosa, essa coisa indecente que era o Kit Gay, supostamente para fazer educação, digamos assim, anti-preconceito. Na verdade, ela é o preconceito personificado. Não tem o que falar. Não tem como apagar. As pessoas descendentes de São Paulo não podem votar em Haddad, precisamente por causa do Kit Gay. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem o que falar.